Já que a gente tá falando em projetos novos, né? Falamos do disco solo, tá rolando boato? Tá rolando boato, já é mais do que boato, né? De um novo projeto seu de banda, com o Nando Fernandes. Exato, a gente já tá desenvolvendo esse trabalho já há um bom tempo, mas é um trabalho lento, eu não tenho pressa de fazer, porque eu jamais lançaria alguma coisa que eu não estivesse contente. Então, pra mim, a gravação de discos, se o cara tiver pressa pra trabalhar comigo, é melhor ele nem começar, né? Porque parece essa inimiga da perfeição, não adianta eu lançar um produto rápido pra poder tentar fechar alguns shows ou fazer uma turnê, que pra fazer turnê de uma banda nova no Brasil é utopia. Mas nem as bandas consagradas conseguem fazer, mas nem uma banda nova. Então, a ideia é lançar um disco que, na realidade, daqui a um tempo eu me orgulho dele e falar, pô, esse disco é do caralho. E é o que eu tô tentando fazer. O Nando tá comigo nessa empeitada, eu convidei também um excelente guitarista e meu superbrother Gustavo de Padua, que eu acho que é interessante essa banda ter duas guitarras, vai ser uma banda bem pesada. Pesada no sentido de peso e não de velocidade, né? Não é trash metal, naturalmente, com o Nando cantando não poderia ser. E não, é speed metal, é uma banda, se tivesse associado com alguma banda famosa, mas não que seja a mesma coisa, mais pro Black Sabbath e Bad Zephyr, ou seja, as minhas referências, mas muito mais pra Black Sabbath do que Bad Zephyr. E nós temos também, a gente também já tem definido como baixista o Hugo Mariucci, né? Rezangra, grande baixista também, uma pessoa muito bacana. E o batera é o Tito Falaschi, irmão do Edu, que também, ele toca a batera muito bem, ele toca baixo muito bem, canta, é um bom compositor, um bom produtor. Eu acho que vai dar um tímido a pesada. Já tá bem adiantado o repertório, a gente já tem umas sete, oito músicas já pré-produzidas. Provavelmente as guitarras vão estar valendo, porque eu tô gravando com o meu camper, e se eu for pra outro estúdio eu vou gravar com o mesmo camper, não vai mudar muita coisa, né? E nada como gravar em casa, a tua performance tende a ficar melhor, porque você não tem pressa, não tem o relógio correndo, né? Provavelmente quando a gente for pro estúdio as guitarras já vão estar valendo. E em relação às letras? Qual a ideia? A ideia é lançar letras em português, letras em inglês? Então, o Nando prefere a ideia de lançar, o Nando que tá escrevendo as letras, eu prefere a ideia de lançar em português, mas eu tenho receio de lançar só em português, né? Porque o mercado de rock, ele já não é um mercado muito grande nos dias de hoje. E você se limitar só a Brasil ou outros países que falam em português, que não tem tradição nenhuma de rock, eu acho bastante arriscado. E provavelmente esse disco vai ter que ter uma versão obrigatoriamente em inglês também. Então a ideia é trabalhar esse projeto aí internacionalmente também e não deixar focado só no Brasil. Exatamente, exatamente. E que o lançamento seja simultâneo. Se tiver que ter um lançamento só, com certeza será só em inglês. Se for possível lançar em português, em inglês, o Nando não gosta muito dessa ideia, mas é a ideia, né? Não tem outro caminho. O tipo de música que a gente faz, fazer só em português, a gente vai se limitar a um espaço muito pequeno. Temos que ter mais idade pra um espaço muito bom. E aí 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 E aí